O texto imperial real, o governador de Bragança, o ministro imperial do Brasil, meus caros jovens líderes da diretriz monárquica brasileira, meu seleto público, talvez o mais distinto da República. Primeiramente, como disse o doutor Zé Guilherme, eu sou um cafetutor, minha família lá multa na terra já há quase 200 anos no Brasil, se contar com o tempo europeu, já há quase mil. Enfim, a minha atuação, a nossa atuação em Franque, na região de Franca, na região da Alta Mojiana, como ela é chamada, que produz o ideal café do mundo, por acaso, é uma atuação quase exclusivamente do meio agrário, porque, modéstia a parte, é o meio que eu sei fazer política. Apesar de todos, de alguns problemas que vêm passando, o meio agrário, a representação ruralista no Brasil, nós podemos ver isso na Confederação Nacional da Agricultura, em algumas outras instituições, inclusive não posso dizer não, porque eu faço parte dessas instituições, estou tentando mudar isso, O campo é a salvação desse país. Bom, o Dom Bertrand é um cruzado da agropecuária brasileira, fiel defensor da nossa produção, sabe muito bem disso. Por isso que elegi este meio para atuar. A nossa atuação é singela há pouco mais de um mês, um mês e meio, estivemos com o Dom Bertrand na abertura da Agri-Show, maior feira agropecuária na América Latina, que acontece todos os anos em Ribeirão Preto, onde o Dom Bertrand foi salzado pelo presidente da feira, e foi aplaudidíssimo, mais aplaudido que qualquer um dos presentes. E por que eu digo que o campo é a salvação desse país? Não pelo aspecto econômico, que é muito importante também, cresceu 4,7% do PIB da agropecuária nesse recurso de ângulo, mas por que o campo mantém, ainda mantém as maiores tradições deste país? Por que eu digo isso com exemplos? Podemos dizer poucos, porque andando pelo país, como eu ando muito, nós vemos em todos os rincões da pátria, fúrias de reis, pongadas, cabalhadas, isso é verdadeira tradição brasileira. E uma coisa interessante, os senhores vão à festa do divino, e lá não existe o presidente da festa do divino, existe o rei do divino, o imperador do divino, isso quer dizer o quê? Existe uma mentalidade monárquica no campo brasileiro, principalmente na figura do fazendeiro. Não esses fazendeiros modernos, que têm surgido aí, enfim, no oriões do mercado, de ações, etc. Mas o real fazendeiro, que lá luta na terra e ama aquela terra, aonde está. A gente percebe isso muito, na figura do dito patriarca, que muitas vezes é execrado pela comunhão pública. Em questão de atuação prática, além da agrichou, nessas manifestações do 15 de março e do 12 de abril, coloquei quase 60 tratores nas ruas de Franca, metade deles carregando bandeiras do Império, todos os monarquistas, e foi muito bem visto pela sociedade francana e da região àquela altura. Temos essa atuação? Temos atuação em mídias sociais, que a Modéstia Paz consome muito com isso, porque não entendo nada de tecnologia. Não entendo de arados e coisa do gênero. E, para terminar, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um livro que gosto muito, que chama A Civilização do Café, escrito por um historiador, que é agricultor, assim como eu, Valmes Mota Sobrinho, que demonstra o papel que o protogural, que os fazendeiros exerceu na formação da nacionalidade brasileira, juntamente com a monarquia. Montava-se o cavalo na galarga e saía percorrendo as laboras, indo de uma propriedade a outra, até a mais distante, e entrega à administração do filho mais velho, já fazendeiro. Sabia que só o olho do dono fazia crescer o café. Tudo isso era feito com dignidade e austeridade quase religiosas, o que conferia à vida rural do patriarca um sentido de preparação do futuro da família e da nacionalidade brasileira. Essas palavras, em ser a minha singela exposição, pequeníssima, diante das grandes exposições que hoje vimos aqui, agradecendo a oportunidade, muito honrado com isso, viva Dom Luiz de Ordem de Bragança, nosso imperador, e viva Dom Guerra. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.